Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estão aqui galera com mais um vídeo reagindo ao GTA V galera e hoje a gente vai reagir mano a um vídeo galera, que eu vi esse vídeo, eu vi o iniciozinho dele só mano e esses gráficos aqui que tá no GTA V galera, parece ser coisa de outro mundo eu já até fiz já um vídeo reagindo, só que era o início né, do apocalipse zumbi aqui no GTA V vocês curtiram bastante e também eu dei uma olhada lá nos comentários e vocês estavam pedindo bastante para me trazer vídeo reagindo, beleza? Eu vou até tirar aqui galera, para a gente ver o nome do canal dele o canal dele galera é o Game Source, ele faz vários vídeos com esses negócios de gráficos com GTA V e eu vou deixar o link do canal dele e também esse vídeo aqui na descrição, beleza? Então vambora mano, dá uma reagida nesse vídeo aqui que parece que tá coisa de outro mundo galera, vambora não esquece mano, deixa o like, se inscreve no canal e me siga no Instagram, é nóis, bora! Olha isso mano Parece ser outra coisa galera Na verdade parece ser outro jogo mano Até o piscar, o piscarerta tá ligado Olha essas árvores mano Eu fico imaginando como que esse jogo desse cara não cracha A máquina também né, uma 3090 mano, a RTX tá louco Nossa, pra mim só tinha a RTX galera 3080 mano, tem a 3090? Meu Deus do céu Olha o gráfico disso, gente, como é que faz pra subir essa barrinha? Olha aí É, pelo menos esse cara é piloto né, porque eu não sou piloto assim não Caraca Velho, GTA 6 tem que vir com os gráficos assim hein galera Imagina Mano, eu acho que tem poder pra rodar o... Tipo assim, tem poder né No PS5 de rodar o GTA 6 nesses gráficos Olha isso galera Olha essa Lamborghini mano Meu Deus do céu Nossa mano, se meu PC rodasse galera Vocês já sabem que eu curto muito também mod gráfico Acho que todas as minhas séries tem mod gráfico Mas se meu PC rodasse os gráficos desse jeito mano Todas as séries do GTA 5 ia ter esses gráficos galera Mas eu já tentei instalar uns mods gráficos mais pesados Só que mano, roda a 10 frames, 20 frames galera Tem que ter uma máquina mano O meu PC tá faltando uma placa de vídeo melhor Tem que pegar uma 3080, 3070 no mínimo Pra rodar uns gráficos assim É muito bonito mano E o cara é piloto hein Olha o pôr do sol galera O que deixa o gráfico mais bonito É a textura da rua galera A textura do passeio A textura da rua A água na rua Isso deixa muito bonito Olha essas árvores mano Nem parece que é GTA 5 Caraca né É muito bonito galera Muito bonito mesmo hein Meu Deus Ai A raladinha Aquela raladinha de leve tem que ter Bom mano né É muito bonito galera Muito bonito Isso é um Ford Focus né É Ford Focus RS Já vai lançar aquele ralizão com ele Mano que gráfico que esse cara usa galera Gente eu vou dar uma olhada aqui só pra ver qual gráfico que ele tá usando Tem como dar uma olhada nisso Ele tá usando É natural vision envolvete Eu acho que é ele hein Apesar que aqui não tá falando ó Natural ultra realistics Lef gameplay RTX 3090 Deve ser o natural vision com algumas alterações Porque o natural vision mano Não tava bonito desse jeito galera Não tava mesmo E engraçado que ele colocou um tanto de árvore Meio que a vegetação né Mais densa no GTA 5 O jogo ficou bem mais bonito Tem muita árvore Nossa a G63 mano E carro bonito hein Galera só pra vocês terem ideia Esse carro aqui no Brasil mano Ele custa acho que 2 ou 3 milhões Essa Mercedes É muito caro Essa G63 Tá doido A polícia tá fuzilando ele Roda lisinho hein Deve tá rodando a 60 frames tranquilo Nesses gráficos aí É muito bonito velho Olha essa imagem Nossa é bonito demais Nossa uma coisa que eu amo de verdade galera É lançar os mods gráficos no GTA 5 E deixar ele mais bonito Vocês já devem ter reparado isso Sempre tem mod gráfico no meu GTA Eu acho que eu não consigo mais jogar o GTA 5 Sem mod gráfico mano Parece que é outro jogo Nossa o GTR mano Que lindo hein É isso galera É bonito demais mano Deixa eu ver Eu não sei quanto tempo né Que esse vídeo Vai que esse vídeo é meia hora mano Não vou ficar reagindo aqui Meia hora do vídeo Mas ó Vocês já devem ter tido aqui agora Uma noção do gráfico do GTA 5 Eu acho que mano Esse gráfico com certeza pode ter No GTA 5 6 galera Se o Wii U 5 mano A própria comunidade do GTA 5 Já tá fazendo isso com ele Imagina o GTA 6 hein A Rockstar deve tá ligada Nesses mod gráfico Não tem como ela não tá ligada Tem vídeo que tem muita visualização Do mod gráfico GTA 6 com certeza Deve vir com os gráficos Nesse pique Mas a única coisa que não deve ter No GTA 6 É esses carros né mano Com as marcas Porque o que a Rockstar Vai ter que pagar De direito autoral Se ela colocar Marcas assim De carros dentro do jogo Nem vale a pena Por isso que tem vários carros Que parece né Com os carros Da vida real Mas de outras marcas Outros nomes Que a Rockstar coloca É muito bonito galera Cê tá doido velho Acho que tá rodando aqui Em 4K né É galera Tá rodando aqui em 4K Mano o vídeo já tá quase acabando Já Deixa eu ver se tem outro carro Aqui que mostra Aí ó Esse carro a gente já viu Que é a Raptor né Da Ford Tem um Corvettezinho aqui ó Tem um Corvette aqui Deixa eu ver esse Corvette Parece que ele tá em outra região Aqui do GTA Aí perto do aeroporto Olha aí Tá vendo a vegetação Ele colocou mais vegetação Dentro de Los Santos Mano É bonito demais Não esquece galera Eu vou deixar O link do canal E o link desse vídeo Aqui na descrição Vamos deixar os créditos aí Pro criador Se você for lá No vídeo dele Já comenta Vim pelo Samuco Eu vou ficar muito agradecido Beleza galera Se inscreve também No canal do cara lá Porque Mano Os conteúdos dele Do mod gráfico Tá insano 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 mesmo Beleza gente Então é isso galera Vou finalizando o vídeo por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou E fui E aí